E aí pessoal, beleza? Hoje estamos com o meu primeiro gameplay de Zula, um jogo brasileiro que está prometendo demais. Vamos ver qual que é. Eu joguei um pouquinho, já cansei umas classes para poder ter mais ou menos ideia de como é que funciona. Beleza, então vamos lá, começando a partida, aguardando os jogadores aí, entrando na partida para a gente matar eles, o vagabundo, gravando aqui o de graça. Vai, vai, vai! Vamos lá. Aqui eu posso alternar, escolher entre esses kits de arma, aí eu posso alternar no jogo, aí na próxima vez que eu morrer eu já nasço com elas. No começo eu estou com essa, que é a metralhadora, estou com uma Scar. Essa aqui é a fase da sabotagem, é o time Zula contra o Gladio, o Zula é como se fosse o... os mocinhos e o Gladio... Aí mais uma rodada, a primeira lá foi... triste, né? O pessoal aqui não sabe jogar, aí tem que arrastar todo mundo, que zoeira, sou mais no bom aqui de todos os caras. Olha só, veja, já tem gente morrendo. O pessoal já guarda aqui os cantinhos... Mano, eu acho que isso é lag, não tem lógica não. Eu achei muito ruim. Bora time, bora! Vou mandar ver, mandar esses caras aí, ó, meter tiro neles tudo. Parar com essa nubagem. Bora lá! É, eu não sei, mas eu acho que... Quem vem de polícia... Não, eu sou ladrão. Como se fosse terrorista, sabe? Vitória do Zula! O Gladio é tipo terrorista e o Zula é tipo CT. Nossa senhora, espera, né? Eu tô indo, calma, não precisa ficar empurrando. Não, eu sou. Né? Não, eu sou. Tá bom ai, cara. Nascimento! Nascimento! Fala sério né? Mata um, morre quatro Será que um dia eu vou ser bom nisso? Nossa, eu tenho um ser vivo 1x2, vamos ver se esse cara é bom Matou? Não matou Tira, aperta Olha lá na bunda Olha os dois O cara mandou demais Bora lá que agora é minha vez Vou mostrar O cara da hora que eu fiz um kill Descente nesse jogo Eu sou muito ruim Que merda Olha lá Olha lá a granada Mano eu tenho Mano eu tenho um imã de granada Esse cara joga granada na minha testa Olha lá Ah mano Hum Assim não né Dá uma trégua aí pro tio Eu tenho Não sei Vamos mais tranquilo aí Vitoria do Zula Aí agora troca de rodada Aí inverte Aí o Zula vai Se for pensar assim Não tem CT Nossa que concurso Ué então Então tô Ah velho Zula e Gladius são como se fossem duas marcas entendeu? Olha lá Olha lá Olha lá Um tiro comendo Um tiro na bunda na cara Olha só Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá velho Olha onde que eu tô Como é que o cara me matou Ah não 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 Fala tio Mate essa desgraça aí Zé Mas você tá igual eu ó Minha animal pra caralho Inimigo avistado Mas você tá igual eu ó Vitoria do Zula Vitoria do Zula Calou minha boca né Recuar Mas você é hacker Puff Puff Nem viu cara Morreu todo mundo. Vamos, time! A gente precisa ganhar! Eu sei! Vamos ganhar! Entendido! Vamos! 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 Quem merece isso não? É uma tristeza! Ver tanta nubaiada de uma vezada só! Vamos! 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 Um abraço! Até a próxima! Falou! Vamos! 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 Vamos!